Começa agora o programa Ultrapassagem, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou o Alê Navarro. Eu sou o Zé Graxinha. Estamos aqui pra falar de notícias ultrapassadas. Passadas. Sobe a vinheta. Oi Zé. Qual é o meu patrão? Beleza. Uniforme novo, hein? Olha lá, tá bonito? Semana passada esteve lá na Corsa. Na Corsa. Obrigado aí, turma, que fez meu macacão, viu? Muito bacana, todo bonitão, hein? Ficou bom, patrão? Eu gostei do programa da semana passada. Nós falamos sobre o macacão, sobre toda a segurança que envolve o macacão de corrida, né? No meu caso, um macaquinho. Um super macaquinho. Muito bem. É isso aí, galerinha. Então é o seguinte. Esse final de semana não faltaram emoções no autódromo de Interlagos. Interlagos. Inter, você tá famosinho, né? Tá até falando que nem os meninos do acelerado. Aceleration. Por falar em acelerados, você viu o Gerson Campos nesse final de semana, cara? Ganhou com o Bolhanésimo. Mandou bem demais. Eu acho que já poderíamos começar com um vídeo muito legal que o Gerson mandou pra nós. Vamos passar aí. Vamos lá. Vai com o Gerson Campos. Vai, Gerson. Fale pra nós. Fala aí, meus amigos do programa Ultrapassagem. Ale, todo mundo? Tudo bem com vocês? Eu, como gosto de pista, já tô aqui no Velocitar, gravando depois desse final de semana, eletrizante aí na Sprint Race. Vocês viram duas corridas fantásticas. A primeira, eu acho que, se não é recorde, é um dos recordes do automobilismo brasileiro. Dois milésimos de diferença. Terminei ali com o carro saindo até um pouquinho de fumaça. Realmente, eu não sabia quem tinha ganho, mas eu imaginei que pela linha de chegada assim, um pouco recuada, né, ali em Telagos, eu tinha me dado bem. Mas fiquei sabendo, eu tava fazendo rádio, eu fiquei sabendo quando eu cheguei no boxe. Na segunda corrida, deixa eu virar aqui pra vocês me verem melhor. Na segunda corrida, realmente ali uma briga fantástica com o Júlio Campos e com o Casagrande. E eu poder andar junto com esses caras é uma coisa que a Sprint Race me proporciona, que é fantástico, eu aprendo demais. Mas uma tocada ali, praticamente sem erros deles, realmente é um outro nível que me eleva demais e eu fico muito feliz. Então, foram duas corridas épicas aí. Dois milésimos de diferença. Minha vitória mais apertada na vida. Eu acho que dificilmente eu vou ter uma mais apertada que essa. E um terceiro lugar ali com sabor de vitória, porque, afinal, foi atrás do Júlio Campos e do Gabriel Casagrande, dois pilotos ponteiros da Stock Car, né. São caras que, além de estarem na Stock Car, são caras que andam na frente na Stock Car. Então, realmente, pra mim, é uma realização pessoal muito bacana. Valeu, meu piloto acelerado. Por sinal, o acelerado tá mudando de casa agora que eu já vi lá Rubinho, Barrichello e Gerson Campos estão indo para a Band, todo mundo tá indo para a Band. A Band que sempre foi o canal do esporte. É, eu lembro do Maguila, que ele lutava na Band também. Vai contar a história de Nova Iorque. Vai, conta, Patel. Não vou contar. Como foi aquela história. Não vou contar. O El Côme. Vai, Patel, essa é boa. É bem, mas é boa. Ô, Zé, não vou contar. Não vou contar. Não vou contar. Mas Gerson Campos, que na corrida um, venceu por um zlasmus. Dois milés. Patrão, não dá. Eu acho que foi o negócio que eu coloquei no carro dele. É. O que você fez lá? Eu coloquei um arame, que o sensor foi um pouquinho mais pra frente. Então, você colocou um sensor na frente ali. Foi belíssimo. Foi eu. Pode contar. Ele em primeiro, com o Eldes Campos em segundo. Luciano Zangirolani em terceiro lugar. Isso foi na prova. Na prova. Na Pro-Am foi a da Alberto Batista, Pedro Ferro em segundo e Antônio Junqueira em terceiro. Muito bom. Na I-Am foi Walter Lester em primeiro, Luiz Debs em segundo e Emílio Padron fazendo a sua estreia. Toste! Parabéns. Na GT Sprint Race, foi a etapa de Inter... Lakes. Inter Lakes. Eu queria mandar um abracetes para Thiago Marques, que faz a GT Sprint Race um sucesso de categoria. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Mas eu queria parabenizar novamente o piloto Gerson Camps. Tem que falar agora inglês, é isso? Gerson Camps. Camps. Muito bem. Porque ele fez um corridaço, cara. Opa! Na Corrida 2. Foi. Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? É só por quê. Faz tempo que você não faz isso, sabe por quê? Foi só por quê. Porque você não tá mais na Globo. Porque eu tô na Globo. Não, não tá mais na Globo. Não, não tá mais na Globo. Vamos pra Band. Agora é só na Band. Ô, Zé. Nós estamos bem aqui na Record. Deixa aqui. É, estamos aqui no R7. Um abraço para o pessoal do R7. Beijo para o Bispo. Para todo mundo. Para todos os integrantes do R7. Muito bem. Para todo o pessoal do YouTube também, né, Zé? Também. Mas o Gerson, cara, segurou um tempão ali. Foi. Julinho Campos. Ah, o Julinho é macaco velho, né? Cara, o Julinho. Olha para aquela câmera. Deu calor, pode falar. Vem cá, nosso cameraman. Vem cá. O Julinho Campos. Julinho Campos. E aquele moço que tem uma casa pequena. Casa grande. Deu um suor no Gerson. Mamãe. E o Gerson, ó. Segurou os meninos um tempão. Muito bem. Foi. Mas, ó. Andou com os meninos. Uma experiência danada. Então, Gerson. Fantástico. Muito bom. Mandou bem demais. Parabéns para você. Parabéns. Mas parabéns para Julinho Campos. O nosso piloto da Stock Car. Macaco. E para Gabriel Casagrande, que está fazendo um ano impecável na Stock Car. Se tiver corrido de rolimano, ele vai, né? É, mas esse ano está sendo um ano do Gabriel Casagrande, cara. Eu estou vendo ali que está um sucesso na Stock Car. Está sendo um ano, assim, mágico. No começo da temporada, eu já falei que ia ser um ano especial para ele, né? É verdade. Falou. Está gravado aqui em cima. Está gravado. Pode pegar. E ali, Gerson Campos em terceiro. Então, eu vou dar esse destaque especial aí na GT Sprint Race e a Corrida 2 para o Gerson Campos, que fez o cuidado. Muito obrigado. Aqui a gente fala todas as línguas. Aí, na AM, Luiz Debs em primeiro, Walter Lester em segundo e, novamente, o estreante Emílio Padrón. Emílio Padrón. Meu amigo de Marina Astúrias, Emílio Padrón, um grande abraço. O Emílio que corre também no Endurance. O homem dos perfumes, né? É. Todo cheirosinho, aliás, aceitamos presentes, viu, Emílio Padrón? Um cheirinho para esse... Cheiro cangote. Já está vacinado, Zé? Opa! Já tomou a segunda dose? Claro. Ô, Zé, fizeram uma pergunta aí. É a segunda dose que é a mais importante das vacinas? Vai começar, vai. É? É. Então, por que não dão a segunda dose primeiro? Boa, não é isso? Boa. É, porque se a segunda, primeiro... Pois, vai dar primeiro. É, dá logo a segunda dose primeiro do que a primeira dose. Puta, que ridículo isso, né, Zé? Mas, Emílio, a gente aceita um perfuminho aí de presente. Aceita. Só por esse jabazinho que nós fizemos aí das lojas do Padrón. As lojas do Padrón. Manda aí. Manda aí. Vamos falar um pouquinho agora também. Por falar em jabazinho... Jabá. Vamos mandar aí um abraço para os nossos patrocinadores? Agora. Esse patrocinador que está no seu bracinho. Vem cá, Cameraman. Aqui. A Avelubriciente, que está com a gente aí no segundo ano. Espero que renove por mais anos. O combinado é 18, né? Eu acho que nós fechamos até 2049. Tá bom. Que Deus me dê saúde até lá. É, Deus vai dar, vai dar. A Avelubriciente, que está com a gente. Muito bem. Eu quero agradecer a Up One, nosso condicionador de metal. Up One. Pegou? Pegou. Muito bem. Ao Grupo Clareza. Clareza. Que está aqui comigo. Aqui. Na minha barriguita. Por que que eu não tenho? Grupo Clareza. Sabe o que o Grupo Clareza faz? O quê? Portaria. Faz aquelas que você olha assim, já tem identificação visual. Ah, um beijo para todos os Zés das portarias. Não, não é mais agora o Zé. Agora é tudo eletrônico, né? O Zé está ficando cada vez mais... Zé Electronication. É, agora geralmente são as pessoas que ficam lá, nossa, atendimento, lá através da Clareza. Ah, tá. Né? Então olha, a Avelubriciente, que está aqui no nosso uniforme também. Três vezes a Avelubriciente, né? Porque já falamos, já duas, três, essa é a terceira. Fala mais uma. Então eu quero agradecer ao Betão da Sambaíba também. Da Sambaíba. Tá? Posso agradecer também ao César Fonseca? O Cezão. O Cezão também. Da Sambaíba. O César que está com o carro número um. Essa semana eu estive lá na Sambaíba conversando com o César. E o César falou assim, eu vou mudar meu carro, eu vou colocar vermelho. Eu falei, não, César, seu carro é tão bonito. Não vai mudar carro. Tinha que agalhando no México. Não, não, não. A Mediviva. Mediviva. Que nos fornece os remedinhos. Os remedinhos, eu ligo lá. O telefone está embaixo. Liga lá, eles mandam na sua casa. A CLD. CLD. O Jorginho, o Labib e o Eliseu. Quero agradecer a Dr. Fit, que cuida do pezinho. O bonitinho, o Jonas, que torceu o tornozeiro, você acredita? Ficou dodói. Ele mexe com o pé, tem que torcer o tornozeiro. A Porto do BBQ, que faz aquele churrasco gostoso. Cuida da minha barriguinha. Muito legal também. Meu Deus, fez um lanche lá em Interlato, ficou quase nossa senhora. Zé, eu estive presente na Ilumináutica, semana retrasada. E ele já colocou um monte de coisa nova lá no nosso Project Bolt. Mas está ficando bonito, hein, Patrô. Está ficando bonito, nossa. Quando é que vamos inaugurar? Nosso Bolt. Quando vamos inaugurar? Vamos inaugurar assim e ficar pronto, viu? É, vamos lá, fazer aquele churrasco, levar aquelas... Vou levar um frango. Levar a Maria. Vou levar a boia. A boia? Não. Quero ver você com aquela sunga maravilhosa sua. É de sunguinho, não de shortinho. Shortinho até. É, eu vi lá. Quero agradecer a Corsa mais uma vez. Do Marcaquinho. Que me estiveu você. Ao Caio, que fez uma entrevista maravilhosa. Dá um lucro. A Solange, toda a galerinha lá da Corsa. A Volk Print, que faz os nossos adesivos. Tudo. Né? Quero agradecer ao Hotel Cajueiro, que nos hospeda quando estamos no Guarujá. Estou chegando aí amanhã. Amanhã, né? Amanhã é dia de ir para o Hotel Cajueiro. Muito bem. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa Shell HB20. Copa Shell HB20. Porque o nosso querido Daniel Kellerman... Por quê? ...faz uma categoria com mais de 30 carros no grid. 38. Mais de 30, quase 40. É, mais de 30 é qualquer coisa, né? Pode ser 130. Tivemos ali o Seninha. Gente, o Seninha, ele veio para São Paulo e nós estávamos conversando na sexta-feira lá no CDR. Ele veio e falou o seguinte, esse final de semana não vai ter para ninguém. Não. Eu vou sapecar. Vou enfiar o pé. Vou enfiar o pé na riabirada. Dito efeito. Boa. Corrida 1 não deu para ninguém. Não. Mas ele foi seguido de perto por quem? Por quem? Alberto Catutti. Alberto Catutti. Catutti que veio fazendo aquela corridinha mediana, seguindo ele. Mediana em segundo? Em segundo. Não, seguindo. Então não é mediano. O cara enfia o pé. Não. Medindo ele. Medindo ele. Ah, tá. Mediando ele. Mediando ele. Mediando. Em terceiro, o Fernando Júnior, que é o outro piloto da Mercedes. É, que começou ontem. É, que não entende nada de tração dianteira, nem de tração traseira. A gente começou ontem, tá quase aprendendo. O Fernando Júnior, que é de Santa Cruz do Sul. Opa. Né? Que quase não deve estar frio por lá. Não. Aquela cidade maravilhosa. Mais gelado que bunda de foca. Bunda de foca gelado? Imagina. Nada, né? Então ficou primeiro, Luiz Senna Júnior. Segundo, Alberto Catucci. E em terceiro, Fernando Júnior. Muito bem. Mas, o nosso querido Lorde que vinha, seguindo, faltando duas voltas, teve um problema no câmbio. Entrou capinha hélice. Papito ligou para mim e falou assim... Moiou. Flávio Andrade, né? Falou assim... Falou tendo duas voltas, meu filhotinho deu um problema no câmbio, abandonou, ficou sentado lá com cara de triste. E falou assim... Moado. Papito. Moiou. Não entrou mais em marcha nenhuma. Não. Na elite ficou o índio. O índio que, por sinal, descobriu que vai ser pai de um índiozinho. Ah, tá. Festa na tribo. É, acelerando o seu HB20. Tá. Saiu uma fumacinha azul e descobriu que é menino. Era o cachimbo da paz. Ficou bonito ali, porque ele fez uma parada bem bacana na sexta-feira lá. O pajé mandou um negócio lá e saiu um bagulho azul. É, então ali ele descobriu que ia ser menino. Eu achei muito bacana essa ação que a HB20 fez. Muito legal. O Daniel Nino, que é o Nininio, que é um menino muito bacana, ficou em segundo. E o Juba ficou em terceiro. Parabéns. Na Super tivemos o Diego Valini em primeiro, o Enzo Gianfratti em segundo e Marcelo Zebra em terceiro. Deu Zebra. O Luna do meio. Deu Zebra. É, rapaz. Muito bem. E eu vou te falar que o Zebra foi pro pódio na Corrida 1. Olha lá, parabéns, Zebrinha. Mas eu queria também ressaltar que nós tivemos a estreia de um piloto, o piloto 99. Quem foi? Foi o filho do Luiz Lopes. Ele estreou na categoria também, fazendo um corridaço, mesmo porque ele foi um dos mais rápidos no treino lá. Temos aquela nossa, a Taline, né? Uma pilota raça também, que tá evoluindo muito. Já fez várias pôles ali. Muito bem. Mas na Corrida 2, você sabe que cada vez que tem uma corrida na Copa XHB20, o cara já ganha logo de prêmio. Além de levantar o troféu, o troféu fica um pouco mais pesadinho. Por quê? Porque ele ganha uma bigorna. Um troféu bigorna. Já ganha logo uns quilitos a mais. Boa. Isso que eu acho legal. Sabe por quê? O cara ganha e já vem o troféu. Ele perde e já perde a bigorna. É naquela corrida, não leva pra outra. Não. Já resolve ali. Anotem aí, senhores organizadores de outras categorias. Senhores. Muito bem. Então, é resolvido na hora. Não é que você vai o final de semana inteiro com aquela parada. Ah, vai levar pro resto da vida. Ano que vem a gente vê. Não. Não, não, não. Muito bem. Então, teve Gustavo Magnabosco em primeiro. Tá. E quem que veio seguindo ele ali, naquela corrida medindo ele? Medindo ele. Catute. Catute de novo. Ah, Catute. E em terceiro, quem de novo? Alguém viu que tinha um cambão, alguma coisa? Não. Quem que seguiu de novo? Quem? Fernando Júnior. Muito bem. Então, o Fernando Júnior veio para ser terceiro esse final de semana. E o Catute segundo. O segundo ficou. Só trocou os primeiros. Mas aí, Daniel Nino ficou na elite em primeiro. O Lucas. O Luquinha Borges. Menininho pequeno. Como é o nome dele? Lucas Borman. Repeto. Lucas Borneman. Muito bem. É esse mesmo. Com Breno Borges em terceiro. Muito bem. O Luquita, que é um menino muito bacana, que eu gosto muito dele. Ele é um piloto mediano. Por quê? Porque ele é da minha altura. Ele é médio. Pequeno. Patrão, desde quando o senhor é médio? Eu sou médio, porque eu vou... Eu já sou. Mas aí, patrão. Pera. Tá bom, patrão. Pera aí, que eu vou perder o emprego. Claro, patrão. O senhor é mediano. O senhor tem uma estatura normal. Grande é você, né? Ah, tá, Zézinho. Tá bom, patrão. Tá bom, Zé Grátis. Tá bom, vai. E Enzo de Anfrati em primeiro na Super, Rafael Maeda. O Rafael Maeda, que também corre da Mercedes. E Thiago Rizzo. Rizzo. Em terceiro na Super. Muito bom. Esse foi o resultado da Copa Shell HB20. Muito bem. Muito bem. Taca lá. Senhor Zé Gigante Graxinha. Ô, Zé. Pode falar. Mas na Copa Shell HB20 não foi só isso que aconteceu, não. 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 Nós temos a quadrilha ultrapassada. Opa. É, e a quadrilha tem um cara que gosta muito de você. Meu amigo Rani Rasta. É, e sabe o Nino? Sabe o Nino? Sim. Ele parou ali, ó. Aham. E fez assim, ó. É pra você. É pra você, Rani. Oi. E sabe o que o Rani fez? O quê? O Rani cortou o cabelinho dele. Não é mais. Não é mais o Rani Rasta. Por quê? Porque ele cortou o cabelinho dele. Ele fez um propósito. Muito bem. Muito bem. O propósito sempre é muito bom. E agora já tá, ó. 100%. Teve um covidão. Teve um covidão. Já sarou. Já curou. Como que vamos? E nós estávamos na torcida por você? Opa. Muito importante você estar bem, meu querido. E parabéns, Nino, por esse carinho com o nosso menino da quadrilha ultrapassada. Muito bom. Legal. Outro que tá com probleminha é o Tiagão. Opa. O nosso câmera que tá se recuperando aí. Já já vai tá bom também. Pra tá com a gente. 100% tamo na torcida por você também, tá bom? Tamo torcida, patrão. Ó. Foco aí, meu amigão. Daqui a pouco você tá bem, tá? Eu sei que você já tá bom, já. Já tá bom. Mas tá 100%. É o que importa. Vamos lá. Vamos. Vamos falar agora sobre quem? Copa Truck. Copa Truck? Bora. Os monstros. Os Los Brututos. Los Brututos. Muito bem. Muito bem. Antes de começar a falar da Copa Truck, eu quero mostrar este vídeo de uma pessoa que mandou para nós. O senhor Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Rodrigo, do Robert Val. Olá, pessoal. Meu nome é Robert Val Andrade. Sou piloto do Corinthians na Copa Truck. Quero mandar um abraço a todos do programa Outra Passagem. Ao Alê Navarro. E ao grande Graxinha. Estamos aqui dando um pouquinho da explicação da nossa corrida. que logo na largada, a gente acabou na batida do Felipe Jaffone com o Hélio de Cirino, um pouco. Voou um pedaço de fibra e acabou furando o pneu traseiro do nosso bruto. E ficamos um pouco sem reação para as provas, mas conseguindo grandes colocações, que foi um quinto lugar e um segundo lugar. Então, fico muito feliz de estar aqui falando desse bom resultado, mesmo tendo um pneu a menos no bruto, impossibilitando muito as nossas curvas e a nossa retomada e tração do caminhão. Então, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos aí. É isso aí, meu amigo corintiano. Vai, Corinthians. É. Então, foi isso aí. Um motivo aí do classificatório, né? Sim. Que perdeu a pole. Está explicado. Nós estávamos na torcida vendo o classificatório. Então, a pole ficou para o Wellington Cirino. Muito bem. Que fez um corridaço. A largada do Jafone, ele já foi ali, deu uma perdidinha na freada. Ele mesmo falou, eu sou um jumento, eu perdi, sou um jegue, eu perdi a freada. Quase arrancou o Cirino. Exatamente. Mas ele que faz um comentário muito bacana, né? Na Fórmula 1, por sinal, que além de comentarista, é um ótimo piloto. Dispensa. O homem que correu, que correu já de índie, de tudo, tem a tranquilidade de falar, não estava num dia legal. Ele falou, não estava num dia legal. Quase arranquei o Cirino. Duas vezes. Então assim, o Wellington Cirino fez um corridaço, mas o Ruberval, cara, então assim, teve o problema do pneu, que não estava dando uma tração legal. Não. Teve problema, já de ter que largar em oitavo, por uma situação ali que... Dava para ter largado mais para frente. É, que, sei lá o que falar, né? Só para saber, o radar é na bandeirada? Não, é um pouquinho antes ali. E aí, como é que você sabe se a volta que está valendo é a que estava mais da anterior, não é uma vez fora nada? Não é melhor colocar no radar, o radar na bandeirada? Que aí abre e fecha a volta na velocidade que tem que estar ali. Só uma sugestão. Zé, manda uma carta lá. Manda uma carta lá para os homens lá da organização. Me liga, pergunta, secretário adjunto para assuntos aleatórios e pitaqueamentos, é o Zé. É, pronto, vou colocar você lá. Pode falar. Mas é o seguinte, a narração foi de Osir Júnior e também do nosso querido Bruno Vicária, que entende tudo de Copa Truck, Osiris, que entende tudo e mais um pouco. Entende mais um pouquinho. Que fala da gente também lá na Mercedes-Benz Challenger. Bruno, é gente de primelíssima ali. Você conhece lá muito tempo, né Zé? Desde que era desse tamanho. Que tamanho? É, não vou mais falar de tamanho nesse programa, senão vou perder o emprego. É. Vou perguntar. Um minuto de pausa. Gigante, vamos lá. Vamos lá. Siga aí, gigante. Médio, médio, médio. Siga aí. Eu vou aqui porque eu vou usar meus... A lesão. Mediano. Alguém já te chamou de a lesão? Não. Vou perguntar. Eu vou colocar meu óculos para imitar você. Para se ver maior. Hoje eu perco o emprego. De qualquer jeito. Você sabe que o índice de desemprego no Brasil está grande, né Zé? O véio não pode dar risada de patrão, não pode pegar gripe, não pode cair. Três coisas que o véio não pode fazer. E quebrar fêmeas, essas coisas. É, caiu, véio não pode. Ué, então o Serino ficou em primeiro lugar na geral. Porque agora nós temos duas categorias na truck que eu ainda não entendi direito, mas vamos lá. E em segundo foi o Salu. Salu, corridaça. Puta vida, Salu. Caramba, meu apetite. Caramba, Beto Monteiro em terceiro. Mas aí tivemos a super truck. Super truck que teve Pedro Paulo, Pepe. Boa, boa. Parabéns, Pepe. Que corridaça. Fábio Fogaça em segundo. E Felipe Toso em terceiro na corrida um. Muito bom. A corrida dois, o Salu. Passou. Você sabe que inverte o grid, né? Vim. Teve um problema ali, que foi o seguinte. A Débora, que tinha chegado em oitavo, ela ia largar na pole. Mas ela teve um problema de uma punição. Então ela ia largar na pole e ela caiu. Aí o outro foi lá pra frente, o Pepe largou em segundo. Então deu uma modificação ali, pum, conclusão. Conclusão. O Pepe largou em segundo, daí subiu. O que aconteceu? Como é que acabou? O Salustiano chegou em primeiro lugar. Deu-lhe um coração no seguinte. Corridaço. Boa. Corridaço do Salú. O Robert Waal chegou em segundo. O senhor viu onde ele passou? O quê? Onde ele passou, sim. O Robert Waal? O Salú? O Salú. Por fora ali? Não. Ele chegou na freada do lago assim, se posicionou. Na hora que ele enfiou o pé, ele já subiu na junção já do lado e não tomou nem conhecimento. Eu vi. Passão. Passão. Foi preparado. Eu vi. Pilotaço. Eu vi. Meu amigo. Mandou bem demais. Muito bem. Preparou ali um corridaço mesmo. Foi muito bom. Sabe um cara também que fez uma ultrapassagem muito bacana ali que eu vi? Quem? Mas foi de outra categoria. Ah, vamos falar de... Senta aí, patrão. Vamos falar de outras coisas. O Electric mandou uma corrida... Mandou. Mandou um sapato. Mandou um X ali muito legal também. Foi. Então o Electric também que fez uma ultrapassagem no final de semana lá na Copa X. Outra categoria. É, mas vamos continuar falando aqui de Copa X. Então, Electric, eu não esqueci de você não. Eu vi lá a ultrapassagem. Boa. Então, olha, Salustiano em primeiro, Robert Valandrade em segundo e Giafone em terceiro lugar. Muito bem. E mais uma vez na Super Truck, foi Pedro Paulo em primeiro, Evandro Camargo em segundo e Danilo Alamini em terceiro. Mas o Daniel Kellerman também recebeu um troféu. Tava sem parabrisa. Tava sem parabrisa também, recebeu um troféu. Olha, eu vou. Mandou bem demais. Então, final de semana, muito legal para Super Truck. Muito bem. Que está fazendo aí com que todos os pilotos tenham a chance de subir a aula. De disputar a corrida. Pode disputar a corrida. Muito bem. Então, foi muito legal esse novo formato da Truck. Agora, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Fórmula 1, o que aconteceu? Verstappen, mandou bem. Verstappen. Hamilton, segundo. E Walter, fazendo besteira no box. Valdina, fazendo besteira. Terceiro. Terceiro. Muito bem. Falamos de Fórmula 1. Boa. E assim, encerra o nosso programa com notícias ultrapassadas. Não vou falar mais nada. Da Fórmula 1? Foi só porque eu falei que o senhor é grandeu? Não, um pouco de oco. Ah tá. Eu amo você. Eu também te amo. Então, tchauquinho, vamos ficando por aqui. Lembrando que toda semana tem um programa novo para vocês. E o nosso programa vai para o YouTube, ele vai para o R7 e vai para a casa de vocês. E compartilha com a soca. E vocês têm que fazer o seguinte, sempre que vocês verem um canal ultrapassado, vocês têm que fazer o quê? O quê? Compartilhar, que cada vez mais vão ter seguidores, inscritos. E você gostou do nosso canal, dá um like, inscreva-se, porque a gente precisa de inscritos. Muito bem. Tá certo? E vamos colocar o link do Waze? É. Aqui. Waze para eu ficar de coach com os caras. É, gente, tem novidade lá. Ah, se vocês quiserem entrar no nosso Instagram, o meu é alenavarro.utrapassagem, o dele é o quê? Zé Graxinha. É, e tem do nosso canal, canal ultrapassagem. Canal ultrapassagem. Por que nós estamos falando baixinho? Porque está acabando. Porque você está me sacaneando de novo, Zé. Ponto tamanho. O senhor sempre fala baixinho. Ah, Zé Graxinha, vai, sobe a vinheta e acaba o programa aí. Mais uma vez você me sacaneando, Zé. Beijo, turma. Um beijo. Tchau. E eu caio na sua, Zé. Tchau. E aí